Falando um pouco agora sobre a sua atuação que você vem fazendo em campo, você está vivendo um ótimo momento na América, assim como o próprio clube. Antes da chegada do Benítez, teve aquele intervalo, né? Saio Zarate antes do Benítez chegar, você chegou a jogar um pouco mais pelo meio, né? Agora a gente tem visto você mais apoiando no ataque, abrindo pelas pontas. Você tem algum setor de preferência? Gosta de jogar mais perto do gol, mais no meio campo? Como é que essa ideia é para você? Ou isso depende? Como é que essa conversa tem acontecido em relação ao Jogo da América com o Mancini? Olha, no início da minha carreira, eu sempre joguei pelo meio. Só que eu era um cara que jogava solto no meio. Então, era uma camisa 10, só que ia para as pontas, ia para o meio. E eu sou um cara que jogava muito pelo meio. Aí, quando eu subi para o profissional, que eu fui para a ponta, que eu comecei a jogar pelas beiradas. Até um pouco, né, como na Copinha, com o Milagres no Júnior, eu jogava muito pelo meio. Só que era um... Você se destaca, sim, no América, né? Início da sua carreira profissional. Isso, solto, mais solto pelo meio. Só que eu tenho muita facilidade de jogar nas pontas também, tanto pelas pontas, tanto pelo meio. Então, para mim, eu não vejo diferença, tipo, do meio para frente ali. Acho que eu sou um cara que consegue fazer essas duas funções. E eu falo, estou aí, né, para começar a precisar jogar no meio, precisa jogar na beirada. Eu sou um cara que vou estar sempre à disposição, né? Porque são duas partes do campo que eu gosto de jogar. Então, para mim, acho que não tem muita diferença, não. E eu tenho visto que você tem aprimorado, melhorado cada vez mais a capacidade de finalização. É algo que você treina bastante? É algo que eu treino bastante, é algo que eu preciso bastante melhorar. É um defeito meu, né? Não, eu estou te elogiando, hein? Não estou falando defeito, não. Estou falando que você está cada vez melhor e tem que se destacar. Pois é. Que fique claro. Não, eu sei, mas é um defeito meu. Eu preciso finalizar mais o gol. Eu sei disso. Às vezes eu pego a bola, como eu sou um cara, sou um meia, né? De origem, né? Meia de origem. Um cara que joga pelas pontas, que chega na lateral, dá essa bola para trás, né? Então, eu preciso finalizar mais, mas durante os treinamentos eu estou procurando a perfeição ao máximo, né? Finalização, porque é algo que me incomoda, eu mesmo me incomodo, né? Que às vezes eu digo, poxa, podia ter finalizado. Tem boas referências, né? Hélton Paulista, artilheiro. Pois é. E é um dos caras também. O Hélton Paulista é um cara que eu amo também, que é muito amigo meu e que me ajuda bastante também, durante os treinamentos, que falam, poxa, chuta mais no gol, tipo assim, né? Me incentivando, porque como é um cara, né? Que eu tenho como referência também, que ajuda bastante e por isso que eu tenho a me aprimorar bastante ali durante os treinamentos, na finalização, para quando chegar nos jogos, chegar também, né? Chegar bem e poder finalizar da melhor forma ali. ter essa frieza, né? Chegar na cara do gol também. Eu treino muito, estou treinando muito essa jogada, tipo, de às vezes chegar de frente ao goleiro, ficar apavorado. É, naquela finalização contra o Democrata ali, pressão 12 por 8, não alterou, estava tranquilão, para mandar aquela cavadinha ali, é de quem sabe. Estava, é, e eu me inspiro muito no Paulista. O Paulista nos treinamentos é um cara que toda hora faz isso. Um golaço de bicicleta há pouco tempo lá, né? Que ele levanta a bola e... Toda hora no treinamento ele faz isso. Não só eu, como o Boi também, o Boi também gosta muito de finalizar, assim. É, a gente até brinca com os goleiros, né? Que é a nossa cama, que toda hora eles estão cavados, aí os caras ficam putos com a gente. Mas é uma forma de brincadeira, né? É, mas é uma brincadeira que a gente chega às vezes nos jogos e acontece, né? Então não é só brincadeira, é trabalho também. Mas é uma brincadeira com o objetivo que se faz. É, exatamente. Ô, Matheusinho, não só você conhece muito bem o América, como o América te conhece muito bem. E nesse processo de conhecer o clube, eu queria tocar no assunto aqui. Eu conversei, se não me engano, no dia com o Matheus Cavicchioli, no dia do velório do Jair Bala. Que foi um nome super importante para a história do América, né? O Jair, que era o nosso companheiro aqui de TV Alterosa, faleceu há pouco tempo. Qual que é a importância de um jogador conhecer o clube, de fato, o passado do clube, reverenciar ídolos? Isso é importante também para que você possa ter identificação com o time que você está jogando? Com certeza, Jair Bala, né? Que Deus o tenha, né? E meus pés para todos os familiares. Eu não cheguei a ver, de fato, porque, por ser novo, né? Eu não cheguei a ver ele jogar assim, mas vi alguns vídeos dele também. E ele fazia coisas completamente fora do normal também, gols fora do normal. Normais, né? E é muito importante a gente se identificar assim. Eu falo, eu assim, de ter uma inspiração porque eu sou muito fã do Neymar, pela jogada, pelos gols, pelos dribles. E a gente se inspira nisso também, né? Como a gente acabou de citar também, meus companheiros de equipe também. Eu falo paulista, falo boi, falo as referências no atual elenco, né? Tem referência dentro do clube, né? E a gente vê isso e para a gente se inspirar mesmo, porque se inspirar e fazer acontecer também, né? A gente só se inspirar e não treinar, não querer fazer, né? Eu acho que isso ajuda bastante, né? A gente ter como ídolos, né? Como referência aí. Porque é muito importante no nosso dia a dia e no nosso desempenho também. Ô, Matheusinho, e para essa temporada do América, vocês já traçaram alguma meta? Além da Sul-Americana, de tentar chegar um pouco mais longe na competição, o objetivo é pelo menos chegar a Libertadores, se não for pela Sul-Americana, pelo Campeonato Brasileiro? É algo que está virando recorrente na meta do América ano após ano? Não, e esse é o nosso objetivo, né? De chegar muito longe no Campeonato Brasileiro, sonhar com coisas maiores, né? Com muitas. Porque, querendo ou não, a gente chega no... Querendo ou não, a gente está no campeonato até para querer ganhá-lo o campeonato, né? E isso vem os benefícios, né? Os benefícios. Então, para a gente não é diferente, né? A gente quer chegar a Libertadores e a gente tem como objetivo chegar a Libertadores e sim querer ganhar a Sul-Americana, sim querer chegar na parte lá de cima do Brasileiro até ser campeão. Copa do Brasil também, a gente quer chegar na final, a gente quer ser campeão. Todos os nossos objetivos desse ano é querer chegar lá em cima e querer ser campeão, sim, porque isso marca o clube, né? Então, a gente tem que colocar como objetivo marcar também o clube, né? Ser campeão. E não só o clube, mas vai ficar um bom legado também para a gente também.